E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui no Mato Grosso, é Mato Grosso, terra abençoada aí, tamo na MT, acho que é MT, não, acho que é BR070, aqui é BR070, tamo aqui chegando em Campo Verde, Campo Verde, é, tamo indo ali pra Primavera do Leste, carregar um óleo na Carville, para o Rio de Janeiro, e bora que bora, vamos que vamos aí, botando, botando, que a coisa não pode parar não, não podemos parar, as contas chegam e o pau vai torando, né? Hoje é dia 22 de abril de 2022 aí, agora são 17 horas aqui no Mato Grosso, 18 horas no Brasil, né? Terras brasileiras, agora o povo fica bravo, vamos que vamos aí, né? 28 graus, aquele calorzinho básico, não tá tão calor, por ser mato grosso, as terras estão todas semeadas pelo jeito, ó, milho aí, tá verdinho, bonito, graças a Deus, que Deus abençoe e a safra de boa, e é a primeira vez que nós estamos passando por aqui, né? Primeira vez, gente, por aqui, tamo eu e mais um parceiro de empresa ali, o Silvio, é, Silvão aí, tá vindo na retaguarda aí, e a gente tá indo pra ali, fazer o carregamento, e é a primeira vez que nós vamos passar aqui em Campo Verde, né? É só passagem, mas como ultimamente os meus vídeos tá, não tem aqueles vídeos mais, da gente entrando dentro da cidade, então a gente vai ter que modificar, né? Começar a gravar assim, ó, de passagem, tá bom? Eu também gosto daqueles vídeos da gente entrando dentro da cidade, ficando perdido, né? Mas fazer o que, né? Graças a Deus, é o emprego que Deus tem preparado, tem nos abençoado, plaquinha aqui, ó, bem-vindo a Campo Verde. Então, então é isso aí, a gente tem que dar, agradecer a Deus todos os dias, né? Pelo estádio, estádio municipal, eita, lado direito aqui, ó. A gente tem que agradecer, né? Por tudo que Deus vai preparando pra gente, e ir correndo atrás, né? Correndo atrás, pode desanimar, porque se desanimar, dá grota. Daí, acaba-se tudo, né? A gente já vai pegando, chegando aqui no perímetro urbano. Geralmente, as cidades aqui do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são bem organizadas, né? Muitas dessas cidades são cidades planejadas, cidades que cresceram com agronegócio aí. E você vê que, olha só, que canteiro bonito, né, cara? É diferente você chegar numa cidade, você vê, ó, Olha só, como você vê, um canteiro desse, a grama tudo cortadinha. Olha só as árvores, olha o capricho. A estaca das árvores que estão plantando, tudo pintadinha de branco, cara. Eles poderiam apenas fincar uma madeira ali, né? De qualquer jeito, mas não, pintadinha de branco. Olha o capricho, isso é capricho, né? Você vê, ó, tudo bem, a grama cortadinha, né? Então, é bonito de ver, né? Eu acho bonito de ver essas cidades assim, olha só, bem organizadinha. Né? Eu acho bonito, eu acho legal, cara. E eu acho que quando a população vê uma prefeitura cuidando da cidade, eu acho que a população acaba se envolvendo em cuidar também da cidade, né? Você pega uma cidade assim, onde é bem relaxada as coisas, você começa a ver mais lixo dentro da cidade, jogada pela rua, né? É só, bem cuidado, né? Dá pra ver que a cidade tá bem cuidada, né? Coisas de Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pelo menos as cidades que eu fui, além do povo ser muito educado, cara, muito gente boa. Eu descarreguei ali em Cuiabá hoje, pensa numa galera gente boa, cara. O povo, olha, encarregado ali, o cara que descarregou da empilhadeira. Cara, os caras numa atenção, os caras dão uma atenção pra você, dão um suporte, pergunta o que você precisa, não deu pra descarregar na parte da manhã. O cara pôs nós dentro do carro da empresa, levou nós pra almoçar, pagou o almoço e coisarada. Aí você vê, cara, aí dá gosto, hein? Agora você chega num lugar, cara, que é triste, cara. É triste demais, é só reclamação, é só porrada no motorista. Olha, é feio o negócio. Mas tomara que as coisas mudem, né? E as pessoas venham a valorizar mais, né? Os motoristas, né? A gente não quer nada, nada assim, extrapolante. A gente não quer ser tratado como rei. Apenas ser tratado com dignidade, né? Ser tratado com respeito. Apenas isso. Apenas isso. E Campo Verde aí, ó. Continua aí. Dá uma baixadinha aqui no rádio. Olha só. Estamos a 100km de Primavera do Leste. Apenas isso. O povo mandando mensagem aqui se eu quero comprar celular. Não, não quero comprar celular. Eu quero é ganhar um celular de presente. Eita! É muita mensagem pra querer vender um celular. Então é isso aí, ó. Olha só. E tô olhando as ruas laterais que entram pra dentro da cidade. As ruas também bem limpas, ó. Dá pra ver bem cuidadas. Os lojistas também, né? Acaba cuidando mais da frente de suas lojas, né? É tudo... Como diz... É tudo... Uma coisa vai levando a outra, né? O prefeito cuida da cidade. A população começa a ver a cidade limpa. E a população começa a cuidar. Os comerciantes começam a cuidar. E assim vai. A menina aqui... Parece que ela ia dar uma perdida na moto. Parece que a moto ia dar um acelerado. Não podemos matar uma mulher. Quer dizer, a gente pode matar ninguém, né? Mas principalmente as mulheres. Ai, ai, ai. O troço é menor, hein? É, e é. Então é isso aí, galerinha. Como eu falei no vídeo anterior aí, né? Sobre a minha filha ali. A minha filha está bem. Graças a Deus. Ela... Como eu falei pra vocês, ela não tem muitas reações, né? Ela não... Aí, ó. Aí, ó. O trem, ó. O trem da alegria. Aí, ó. Tem um. Aqui às direitas. Tem o Chaves, a Chiquinha, o Fofão. E o Mercedão puxando o bicho. Ah! Ai, ai, ai. O povo inventa cada coisa. E dá a lilombada, né? Então, como eu estava dizendo aí, a minha filha... A minha filha, ela... Olha o punk. Campo Verde. É... A minha filha, ela... Tá bem de saúde. Todos os exames dela dão bem. Fizemos um exame caríssimo. Aí, custou... Quase um rim meu. Daí, pelo estado, não pagam. Então, a gente fez um particular. E não deu nada. Um exame genético. Eu não sei quantas mil doenças genéticas. Esse exame poderia acusar. E não acusou nada. Nada. Boa viagem, volte sempre. Valeu. Então... A gente fica assim, ó. A gente fica tratando o que vai aparecendo. E os exames mais a fundo não dão em nada. E a minha filha, ela teve um... Na vez de evoluir, ela regrediu. Ela... Você vê vídeos dela de quando ela tinha menos de um ano. Ela era muito mais ativa. Ela sorria, gargalhava. Ela chorava, às vezes. Hoje em dia, ela não chora, não sorri. Agora que ela tá tendo algumas expressões. A gente começa a brincar com ela. Ela dá um ar de graça, assim, ó. Então... A gente... Nesse ar de graça, a gente cria esperança, né? Então, é por isso que a gente... É... Como eu falei no vídeo anterior. Tá querendo fazer essa campanha. É tudo uma questão da gente ver realmente o que que vai precisar. O quanto a gente vai precisar pra a gente fazer, né? E... E é isso aí. Graças a Deus, a saúde dela... Ela começou algo que ela nunca fez. Foi suar. Ela começou a suar. Acreditam? Porque ela não... Ela não... Ela não controla a temperatura do corpo dela, né? Nós humanos, nós... Pessoas... Né? Típicas, né? A gente controla... O nosso corpo controla a temperatura, né? Então... O que o corpo faz? Ele soa... Quando tá muito quente pra esfriar o corpo. Então... Ela não soava. E esses dias a gente começou a notar que ela tá suando, né? Então isso pra nós é evoluir. Quando a gente brinca com ela e ela dá aquele arzinho que vai sorrir. Isso nos motiva. Isso nos alegra. Né? Então a vida... Nossa é assim. A gente se agarra em tudo... Tudo que a gente pode. A gente se agarra e... E a gente vai... Se anima. E... Graças a Deus. Tomara que ela comece a evoluir de volta. Tomara que ela... Que ela possa... Começar... A ficar cada dia mais... Sei lá... Mais sinais de evolução, né? É isso que a gente... A gente reza. A gente ora. A gente pede pra tudo que é santo no mundo. Fazer, né? E... E agradeço a vocês pelas orações. Pelas... Pelas energias boas aí. Beleza? Bora que bora. Que essa paisagem toda verdinha. Abençoada. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando. Que seja uma safra top. Que seja a melhor safra de todas aí. Com essa imagem a gente vai terminando o vídeo aqui. De campo verde, né? Tá bom? Espero que tenha gostado da cidade. Eu gostei mesmo passando só por... Pelo por ela, sim. Achei uma cidade muito bem organizada. Limpinha. Que é aquilo. A gente julga pelo que a gente vê primeiro, né? E a gente vê uma cidade... Todo canteirinho cortado. Aquela organização. Aquela... Aquela... Pode ver aquele detalhe... A mais. Então... A gente vê que a cidade é bem cuidada, né? Olha só que a minha ousada aí, ó. Na agrícola. É o povo do agro. Você tá doido. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Tudo de bom. Fui!